Oi família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e a pergunta é meu bebê está com febre e agora, Dani, o que eu faço? Sou a doutora Daniela Leite, pediatra, e hoje eu vou tirar um pouquinho do seu medo sobre a febre do seu filho, tá? É isso mesmo. Eu sei que vocês morrem de medo da febre quando o bebê tá lá 39 graus, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Calma, respira. Vamos entender primeiro o que é a febre, por que a febre acontece? A febre acontece normalmente quando o nosso corpo quer se defender. Nossa temperatura corporal, ela aumenta justamente para combater aquilo que está nos atacando. Quem é que está nos atacando? Um vírus, uma bactéria, normalmente, né, campeã, criança, são as infecções virais, não são bacterianas. Mas a febre vai acontecer em todas essas infecções. Então, quando a febre começa, claro, vocês vão ligar o alerta. Opa, provavelmente meu filho está começando a se defender de um quadro infeccioso. Então, não é o alerta para se assustar, socorro, o que eu faço? Não, é o alerta para. Meu filho está tentando se defender. E eu vou precisar ajudá-lo e vigiá-lo. Ter medo da febre não vai adiantar em nada. Só vai deixar vocês mais desesperadas, loucas, pensando coisas piores. Não vai ajudar. Então, entenda. Ele está tentando se defender. Olhe para o seu filho. Observe o seu filho. Como ele está. Não olhe para o termômetro. Não olhe para o número. Vocês têm que olhar a criança de vocês. Vocês têm que aprender a observar o comportamento da criança de vocês. Seu bebê está rindo. Jogando tudo no chão. Na sua cara. Rindo de sua cara. Com febre de 39. Está tudo bem. É só o corpo dele tentando se defender. Agora, se o bebê está lá jogado. Mole. Não quer brincar. Não quer fazer nada. Não aceita comida. Não está aceitando líquido direito. Aí sim eu preciso me preocupar. Por quê? Ele está tentando se defender. A febre está lá tentando combater o que está causando a infecção. Mas, o estado geral dele está comprometido. E a gente pode ter as duas situações. A gente pode ter criança que está lá com 40 de febre. Botando a casa abaixo. Que é o que a gente mais gosta. Mais quer. E aí você não vai precisar intervir. Você vai observar. Vigiar. E a gente pode ter o outro extremo. Que com 38, 37,5. O bebê está lá baqueado. Não quer brincar. Não quer nada. Aí você vai ter que intervir. Então, qual é o principal ponto? Observar o comportamento da criança. E não a temperatura. Dani, mas e se fizer convulsão febril? Se tiver que fazer, vai fazer. A gente não vai ter como prevenir isso. Bebês ou crianças que têm predisposição genética a ter convulsão febril. Pode fazer convulsão febril com qualquer temperatura. Não é 40. Não é 39. Com 37,5 tem criança que convulsiona. Porque não está no nosso controle. Não está na temperatura. Está justamente na predisposição genética. Que ele já nasceu com isso. E a gente não tem como mudar. Claro que a gente vai acompanhar com especialista. Dar o diagnóstico certinho. Óbvio. Mas não é para vocês ficarem assustadas. Desesperadas. Com medo. Da febre. E da possível convulsão que pode ter. Que seu filho pode nem ter predisposição. E não vai ter nunca. Tá? Então, cuidado com esse alarme todo. E com essa medicação excessiva. Calma. Eu vejo um bocado de criança recebendo 2, 3 tipos de remédio para febre. Sem necessidade nenhuma. A gente aumenta risco de efeito colateral dessas medicações nessas crianças à toa. Então, a máxima que eu preciso que vocês aprendam hoje é. Não tenham medo da febre. E aprendam a observar o comportamento do filho de vocês. Claro que tem mais coisas, né? Tem sinais de alarme que vocês precisam saber. Quando levar para a emergência. Como intervir de fato, né? Quando medicar de fato. Isso tudo eu explico melhor numa aula da Rede Apoiar. Na verdade, não só eu. Eu e uma convidada super especial. Uma amiga querida que fez residência de pediatria comigo. E que hoje já é intensivista pediátrica. A aula enfrentando a febre. E a gente fala mais detalhes, né? Explica melhor quando medicar. Qual remédio é melhor usar. Tudo isso lá dentro da Rede Apoiar. Mas hoje, recado. Não tenha medo da febre. E aprenda a observar seu filho. Combinado? Deixa seu like aqui. Deixa seu comentário. Sugestão de tema que você quer ver aqui no canal. E até a próxima. E até a próxima.